Vamos voltar a Timonte, falei que na tia ocorrência, dois indivíduos foram presos ontem na cidade com itens roubados da Polícia Militar do Piauí. Eles são acusados de se passarem por policiais para amedrontar populares na zona rural da cidade. Que história é essa, hein, Tony Black? Vem pra cá, vem pra cá, pra tela do Balanço Geral Manhã. Tão espertinhos, não é isso? Eita, vestindo a farda da Polícia Militar, era só o que faltava. Quais são os detalhes? É com você. Voltou? Tá aqui, ó, Black. Volta aqui comigo, voltou o seu sinal, voltou. Você tá ao vivo? Pronto, não precisa brigar, voltou. Tá aí. Quais os detalhes, meu bem, dessa história? Ah, tudo tranquilo. Olha, isso acontece, é ao vivo, o detalhe é muita chuva. E aí, minha amiga, com chuva fica realmente complicado, mas tá tudo certo, tudo ok. Até porque nós temos aqui também, além dos profissionais que estão aí, eu estou com um grande profissional, que é Francinho Souza. E olha, como você já deu spoiler aí, detalhe, essa dupla, ela foi presa, ela estava exatamente alixindo aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, mais precisamente na zona rural, usando a fada da nossa PM. E aí, homens do segundo distrito policial que fica aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, efetuaram a prisão desta dupla. E com detalhe, então, virando aí a página, sabe o que acontece? Um terceiro homem está sendo procurado. A dupla foi presa com ela, armas com ela, colete, a prova de balas e também ainda um veículo. Eles andavam exatamente em um veículo tipo Uno. Fizeram várias vítimas. Eles chegavam e se identificavam como policiais. dizem, olha, nós somos da polícia, vocês vão ter que deixar agora esta residência aqui, porque a partir de agora esta residência pertence à polícia. Ora, será que a polícia vai chegar aí em qualquer lugar dizendo que é dono de uma residência, que as pessoas deixem as suas residências? O caso também agora tomou uma outra extensão. A polícia militar do estado do Piauí já está sabendo de tudo e entrou no caso. Ou seja, agora a dupla vai se ver aí com a polícia do Maranhão, porque o fato aconteceu em Timão e aqui porque todo o material usado pertence à polícia militar do estado do Piauí. Nós conversamos ainda há pouco por telefone com o coronel Sheivon, ele que é o comandante da polícia, e ele já determinou que um oficial superior tomasse conta aí, portanto, deste episódio. Vamos esperar que essa dupla, como nós falamos, um terceiro homem, três, está sendo procurado. Ou seja, agora um trio, a dupla já está presa e um terceiro homem está sendo procurado, porque ele também faz parte aí desta gangue que estava amedotando a zona rural da cidade de Timão, no estado do Maranhão. E é cadeia, cadeia, cadeia para eles, Tracy. Volto contigo.